Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem. Tire aprendizado de tudo. Você sonhou com o cravo da Índia, de modo geral, significa que vai ter momentos melhores, coisas boas estão chegando por aí. Se você sonhou com aquele cravo perfumado, mostra que vai acontecer algo em particular com você, que será muito especial, tipo um amor, um romance, uma conquista, uma realização de um sonho. Pode ser algo assim que você queira tanto. Não se preocupe, porque ótimos acontecimentos estão chegando por aí, novas ideias, novos pensamentos. Então, se prepare. Você vai ter uma mudança muito pessoal na sua vida e grandes crescimentos na área espiritual. Os números da sorte... Quando você sonha com o cravo da Índia, é simbolo de sucesso, alegrias, gratidão, é amor, é generosidade, é sucesso. Então, o cravo da Índia, quando você sonha, é muito bom. É uma fase de relações amorosas, conquistas, felicidade, os aspectos positivos é esse, a mensagem de amor duratouro, é coisas boas. E alguns aspectos negativos é que talvez você esteja insatisfeito com algo. Então, é a hora de você ir atrás daquilo que você tanto queira, né? E quando você sonha com o cravo da Índia, em especial, ele traz esses tipos de benefícios em relações à família e a relações amorosas. É uma fase muito boa. Se você gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigada e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.